Boa noite, turma. Sejam bem-vindos ao canal Valor A2. Eu sou a Cíntia, estou aqui com o Dan. Fala, meu povo. Tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Valor A2. E hoje temos muitas informações, muitas notícias. A gente vai falar de cerveja no metaverso. Olha que coisa interessante. Vamos falar também da questão da Binance. Estando no Brasil, o que vai acontecer com as pessoas que estão aportando, as pessoas que estão investindo em criptomoedas. Isso é muito importante. E várias pessoas, Cíntia, perguntaram não só no canal Valor A2, mas também no canal Amigo do Dinheiro. E também vamos falar de Shiba Inu. A questão lá, o que você consegue hoje comprar, transacionar com uma empresa de pagamento semelhante a PayPal. E vamos falar também da Shiba no metaverso. Metaverso nos últimos dias dando o que falar. Tudo está virando, girando em torno do metaverso, né? Sim, é Shiba no metaverso, cerveja no metaverso. Daqui a pouco a gente vai estar fazendo aqui o canal no metaverso, né? Por que não? Vamos lá. Por que, né? Quem sabe daqui a pouco tem o YouTube-verso aí. Aí, ó. Não dá ideia não, que vai que pega esse negócio aí, né? Então, vamos lá, pessoal. A primeira reportagem do dia. Olha aqui, Cíntia. Eu vou ler rapidamente para a gente poder comentar, tá bom? Claro, vamos lá. Olha só, galera. A Binance vai reportar movimentações de brasileiros à Receita Federal em breve. Olha, preste atenção nessa reportagem. Vou ler aqui o início e a gente vai discutir sobre. Então, como empresa nacional, a Binance, imediatamente pela constituição da empresa, já sai com a obrigação mais falada pelos usuários de criptoativos no Brasil. A instrução normativa 1888-2019, que é o report da operação em criptoativos à Receita Federal, Cíntia. Obrigatoriamente, o fato de ela nascer no Brasil já faz com que ela automaticamente tenha que passar a reportar todas as movimentações de criptoativo dos seus detentores que possuem conta na corretora. Bom, na semana passada, com a visita do CISI ao Brasil, houve uma carta aí de intenção em relação à compra da corretora Simpou, porque a ideia é que a Binance já se instale no Brasil atendendo a todas as normativas exigidas pelas leis e pelos órgãos reguladores, porque a Simpou já se enquadra em todas essas leis. Então, uma vez que a Binance compra uma corretora que já está atendendo as normativas, ela já estaria dentro dessas leis. Então, ela se nacionalizaria e já estaria compliance com todas essas normativas, inclusive com a instrução 1888, que regulariza essas obrigações relacionadas ao report à Receita Federal dos criptoativos. Então, essa reportagem aí da Livecoins fez uma análise bastante aprofundada em relação a essa situação. O que nós tiramos aí? Alguns pontos positivos e alguns pontos que precisam ser avaliados com mais cuidado. Com relação, por exemplo, a essa questão do report. É importante a gente ter em mente que esse report, ele vai ser feito a partir do momento que a empresa, de fato, se instalar no Brasil. Então, não terá report retroativo. As suas contas, as suas movimentações daqui para trás ou do momento que ela se instalar para trás, elas não serão reportadas pela Binance Brasil, vamos chamar assim, né? A gente não sabe como que eles vão se registrar, enfim. Mas elas não serão reportadas. É só a partir da nacionalização para frente, tá? O que a gente vê de bom nisso, né? A questão de simplificar a resolução de problemas. Porque a partir do momento que ela for uma empresa nacional, ela tem que se enquadrar em todas as leis de proteção ao consumidor. Isso, em tese, é muito bom. Na prática, nós sabemos que não é tão fácil assim, né, Dan? Muitas pessoas, Cíntia, têm, de certa forma, um receio aí de que sejam reportadas essas movimentações, essas transações, né? E que o governo tenha conhecimento. Isso pode variar de operações ilícitas até outras, um tanto quanto suspeitas, né? Muita gente veio falar comigo, poxa, nem agora, o que vai acontecer? Mas a grande preocupação aí, Cíntia, não é nem questão de ser lícito ou ilícito, mas sim de pagar ou não imposto. É claro que a gente não vai entrar nessa seara, tá? A gente pode até fazer um vídeo a respeito disso, quais seriam as implicações, né, em decorrência dessa possível migração da Binance para o Brasil. Então, fica aí o alerta para a galera, tá? Isso pode acontecer. Na verdade, se for concretizado essa negociação com a Simpol, isso, de fato, irá acontecer. Isso será uma questão de tempo, né? Nós não sabemos quando que será firmado, formalizado essa contratação da empresa aí. Mas, tá, a galera que está esperando, guardando essa notícia aí, fiquem em alerta, fiquem em estado de compasso para que receba essas informações aí. E se a gente souber de alguma coisa, ah, sei lá, vai ser, a Binance comprou, se impou e vai ser agora, semana que vem. A gente vai informar em primeira mão também, beleza? Certeza. E assim, gente, está tudo caminhando para que isso ocorra, né? E é importante, assim, que a questão... E se isso acontecer, quando isso acontecer, na verdade, porque é o que está... São os passos que estão sendo dados, a Binance vai ter que se encaixar na questão de lei tributária, na questão de lei trabalhista. Então, além da questão de report, a gente vai ter que ficar de olho porque isso pode ser revertido em taxas para nós também, né? Sim, com certeza. Essas transações dentro lá, porque a Binance vai ter que cobrar de alguma forma, porque ela vai pagar impostos também, né? Se ela tiver domiciliada aqui, vai ter que contribuir com o fisco, enfim. E vai ser revertido de alguma forma para a gente, com certeza. Mas, né? Cenas dos próximos capítulos. Vamos aguardar. E outra notícia, né? Que, no meu ponto de vista, é muito bacana. Vamos falar agora de cerveja no metaverso. Você já pensou, Cintia, você tomar uma cerveja virtualmente? Como é que seria isso? Olha só que interessante. Vou ler rapidamente a reportagem e aí já vamos discutir, discorrer sobre esse assunto aqui. Heineken lança sua primeira cerveja no metaverso e talvez você possa até prová-la. Reportagem do site Money Times. Então, vou ler só rapidamente aqui o início para a gente poder conversar. Então, na corrida por um espaço no metaverso, até mesmo as cervejarias não querem ficar de fora. Esse é o caso da Heineken que lançou sua primeira cerveja no mundo virtual. A Heineken Silver já pode ser apreciada pelos consumidores da marca através da plataforma Decentraland, a Mandi, Mana, perdão, que todos conhecem. Então, seguindo a linha das grandes marcas, McDonald's, Nike, Stella Troyes, a Heineken também já garantiu espaço nesse universo aí, Cintia. Então, eles não querem ficar de fora, tá? E estão lançando esse evento que foi feito, inclusive, que será, né? Na verdade, aconteceu, perdão, com o Thierry Henry, embaixador da marca. O que você acha, Cintia? Imagina só, a gente tomou uma cerveja. Eles fizeram um evento virtual para lançar uma cerveja. Como isso? Meu Deus do céu. Vamos provar a nossa cerveja virtual. Bom, essa cerveja, ela já foi realmente lançada na Europa e nos Estados Unidos, não chegou ainda no Brasil, apesar do Brasil ser o maior consumidor do mercado da Heineken, o Brasil é o maior mercado consumidor, né? Mas ainda a Heineken Silver não chegou no Brasil. Gente, não dá para tomar cerveja virtual. Eu fico imaginando como seria uma ressaca virtual. talvez numa correção aí da Mana a gente possa ter uma ressaca virtual, né? Com essa história. Mas, assim, tem que ficar de olho aí para quem investe em Mana, porque, vamos lá, uma marca do tamanho da Heineken colocando na Decentraland o seu produto chama atenção. E o cara que gosta... Gente, a Heineken é uma marca que tem fãs. Tem cara que só toma a Heineken. Tem gente que só gosta de Heineken. Eu... Eu já não. Mas, assim, é... E o cara vai falar, gente, que legal. Vou ter aqui a minha Heineken virtual. Por que não? Virtual, imagina? Assim, Cíntia, para mim é mais uma estratégia de marketing interessante, né? Com certeza. Está trazendo resultados aí para a marca, para a empresa, né? Enfim. E vamos esperar ver o que vai rolar também em cenas dos próximos capítulos, mas realmente é interessante aí e está trazendo força não só para a empresa, mas também para a Mana Decentraland. E já que estamos falando aqui de metaverso, Cíntia, olha só essa reportagem do site Watcher Guru. Deixa eu compartilhar para a galera aqui. Shiba Inu, Shiberse, você pode nomear estradas, avenidas, hubs para o próximo metaverso. A notícia é um pouquinho longa também, eu não vou me ater a todos os detalhes, mas resumidamente é o seguinte, a galera lá da Shiba Inu e do Shiberse está querendo renomear, ou colocar, renomear não, nomear as praças, ruas, avenidas, bosques, tudo que tem direito lá nesse espaço virtual que eles estão criando. Então assim, eles estão chamando a comunidade e principalmente as pessoas que estão investidos, aportados no cripto ativo ou nessa proposta aí do metaverso. Já pensou que é interessante? Você, Cíntia, chegando lá, olha, eu vou colocar essa rua de, sei lá, rua do dinheiro, rua... Rua Valorador, Rua Valorador, Rua Valorador, Rua Amigo do Dinheiro, Rua Dan Costa, Rua Cíntia, imagina que legal. Isso, isso é uma proposta interessante, eu acho que engaja as pessoas também nesse mundo do metaverso porque traz as pessoas para perto do que seria e traz as pessoas para fazerem parte disso, porque além de estarem comprando lá os seus terrenos virtuais, construírem suas caras virtuais e tomarem suas cervejas virtuais, elas vão poder fazer parte disso, falar, poxa, eu ajudei a nomear a rua, então eu acho que isso engaja muito quem faz parte. Eu acho muito, a iniciativa eu acho boa, e pode sim trazer valor para a marca, eu acho que isso vale a pena. E também, já que estamos falando de trazer valor à marca, mais uma notícia aqui da Shiba Inu. Galera, olha só, compre café, jantar ou roupas com Shiba Inu, mas como assim? Qual será a forma de pagamento? Como será feita essas operações, essas transações no mercado? Deixa eu descer um pouquinho aqui e rapidamente a gente vai falando do que está rolando. Então, existe na verdade, uma plataforma de pagamento semelhante ao Paypal chamado PayBot. Então, ele permite aos usuários experimentar a moda, comida, eletrônicos com um único sistema de pagamento. Então, o que acontece? Vocês, detentores, ou qualquer pessoa que é detentora desse ativo, você pode pagar as empresas, as empresas estão vinculadas a essa entidade de pagamento, essa instituição, e vai ser mais fácil de você efetuar o pagamento. Então, como seria feito isso? Então, vamos lá, vamos fazer uma analogia aqui. Se a gente fosse, se eu fosse pagar para você, Cintia, hoje, eu iria pegar a sua carteira, né, e iria transferir da minha para a sua carteira, correto? Dessa forma, não há necessidade, a gente vai ter uma instituição que vai fazer a intermediação, né, desses meus ativos para a sua empresa, que chama-se PayBolt, né, e como essa empresa, essa instituição está, digamos, presente, presente, né, em várias instituições, várias empresas, vários locais, vários comércios, então, isso facilita muito a aceitação dos criptoativos como um todo, não só a Shiba, mas qualquer cripto, pode ser até o Bitcoin, Ethereum, BNB, ou SDT. Sim, eu acho que isso, isso é o que, o que a gente busca, poder usar, não só como investimento, mas também como meio de pagamento, os criptoativos, né, então, é, e isso traz valor para a criptomoeda como, em geral, e se a Shiba está dentro disso, com certeza, isso traz valorização, acho muito importante. Espero e torço muito para que mais empresas entrem nesse tipo de desafio de facilitar as criptomoedas como meio de pagamento. E se eu tiver uma empresa algum dia, eu vou aceitar, viu, galera, a galera pode pagar em Bitcoin, BNB, Shiba, Dogecoin, Baby Doge, não tem estresse não, aceito qualquer coisa aí. Eu acho que, hoje em dia, o grande desafio é a questão da precificação, né, pela oscilação do mercado, mas, se a gente tiver uma empresa que facilite isso, que faça essa intermediação, conversão, muito mais gente, por que não? Vai ser muito mais fácil, né? Com certeza. E é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado dessas informações, e aí procuramos resumir de uma forma mais prática, para que vocês entendam, acompanhem, fiquem ligadíssimos no que está acontecendo no universo das criptomoedas. Não, Cíntia, obrigado pela participação, tá? Para mais informações como essas, fiquem atentos ao canal, se inscrevam, acompanhem, cliquem aí no sininho para alertá-los aí quando nós tivermos novos vídeos. É isso aí. Curte aí, compartilha, façam seus comentários, se tiverem dúvidas, nós ficamos aí à disposição sempre que possível para respondê-los. Obrigadão, galera, sucesso e... Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.